Fala aí galera, hoje a gente vai estar dando uma olhadinha nesse mod aqui que é o Uraltruck, vou mostrar aqui na loja, ele fica nessa parte aqui de carroças né, de caminhões, ele é esse aqui ó, ele tem um custo baixo, certo? E ele não tem configurações a mais, certo? Nem de motor, nem de textura, nem nada, nem de pintura, coisas do tipo, ele é bem basicão mesmo, é só ele, ele também tem 240 cavalos, não é nada extraordinário, mas ele tem uma velocidade boa, chega a 82, 83 km por hora aqui, certo? Vamos dar uma olhadinha nele aqui. A buzina é padrão, câmera interna, os mostradores, eles funcionam, é bem interessante isso, o interior é muito bem feito, bem bonito mesmo, não tem funções especiais, tipo abrir portas, ou mexer em algum elemento que tem aqui dentro, certo? Não tem isso. Ele funciona muito bem, tem todas as luzes aí, piscas e tudo, tem um estepe aqui. Eles se preocuparam também na questão aqui do cardan, o criador do mod fez um cardan articulado, muito bem feito aqui, ó. Escapamento também vibra e tal. E ele, na verdade, ele é um pack, né? Ele vem o caminhão, mais três tipos de carreta. A primeira é essa aqui, ó. Vou dar a ré aqui. Essa aqui, essa mais simples aqui, ó. Então, a primeira é essa aqui, como você pode ver, é uma carreta que tem uma boa capacidade, certo? Ela vai estar na parte de rebox, aqui, nessa parte de carretas mesmo. Vai estar nas últimas, né? Ela vai ser essa aqui, ó. Certo? Essa outra verde aqui, que eu vou mostrar também, ela vem igual a essa, assim, sem essa capota. Aí você aperta a N e coloca essa proteção aqui, beleza? Ela vem de fábrica igual a essa, só que só muda a cor, né? Vamos dar uma olhadinha ali. Vamos lá. Aqui, ó. Ela vai vir assim, certo? Aí você aperta a N e coloca a carreta, a capota aqui, certo? Fica uma coisa meio exército, assim, né? Com esse verde militar. E ele também, na parte de animais, aí você vai ter que ir lá na parte de animais. Vou sair daqui. Ele vem com este tanque, ó, aqui, ó, animais. E ele vem com este tanque aqui, ó. Tem a capacidade de 25 mil litros, certo? Também tem um preço aqui considerável. O tanque é até mais caro que o caminhão, né? Se a gente for dando uma olhadinha lá. Não, é pouca coisa mais abaixo, né? Pouca coisa. Mas tá aí, é um caminhão muito bem feito, um mod bem legal. Serve aí pra você dar uma variada. Aí na sua fazenda, né? Colocar elementos diferentes. E aí, isso é a graça de se usar mods, né? E fica bem interessante aí sua fazenda, certo? Como eu disse, ele alcança a velocidade de uns 80, 83, 82 km por hora. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva que é muito importante pro canal. É realmente muito importante. E até a próxima. Falou. O link vai estar aqui embaixo como sempre, beleza? Falou e até a próxima.